Segundo o CIOSP, que irradiou a ocorrência, dois indivíduos se aproximaram de um casal anunciando o assalto. O casal tentou sair fora, conseguiram e os rapazes avistaram o cabo dentro do carro, provavelmente o reconheceram e teve início aí uma troca de tiro, no qual o cabo germiniano foi alvejado na face e provavelmente no tórax. Se a gente chegar a levar a arma dele, não? Não, a arma foi recuperada no local, ele caiu lá, mas a gente conseguiu recuperar a arma, se encontra em nosso poder.